Música Ano que vem tem eleições para prefeito e vereadores e a corrida para disputa já começou. O vereador, sassado à construção civil do PT, anunciou pré-candidatura a prefeito de Manaus. O vereador deve disputar a vaga no partido com o deputado federal José Ricardo. O anúncio foi a público por meio das redes sociais nesta segunda-feira, mas foi no domingo que o então vereador se declarou candidato durante uma reunião com educadores e profissionais da saúde. Quem decidiu foi o segmento do meu partido, alguns segmentos que me apoiam e também vários segmentos trabalhadores que se reuniram ontem e decidiram me apoiar em ser um pré-candidato a prefeito em 2020. E como eu falo, nosso partido não tem dono, nosso partido quem decide é os filiados e a executiva. Cícero Custódio da Silva do Partido dos Trabalhadores, o sassado à construção civil tentou uma vaga na bancada federal na eleição do ano passado. Obteve mais de 14 mil votos e não foi eleito. Dessa vez, vai tentar para prefeito de Manaus nas eleições de 2020. O vereador deve disputar a vaga com o deputado federal José Ricardo. Sassá acredita que tem a maioria dos votos do partido. Já José Ricardo ainda não definiu se vai se candidatar. José Ricardo, também do PT, é um dos candidatos mais cotados para as eleições de 2020 pelo partido. Ele alcançou 197 mil votos no último pleito e foi o deputado federal eleito mais votado. Além de ocupar o quarto lugar na eleição suplementar para governador, sendo o segundo mais votado na capital. Já Sassá pretende se firmar como candidato e disse que se eleito vai priorizar a classe trabalhista. Hoje eu vejo saúde, educação, eu vejo trabalhador que pede serviço terceirizado na construção civil, vários trabalhadores que não recebem e minha prioridade é o diálogo com todos. O presidente do partido do Amazonas, deputado Sinésio Campos, não quis se pronunciar sobre o assunto e prefere esperar a decisão do diretório estadual. O deputado federal José Ricardo informou em nota que defende o processo democrático interno de escolhas de nomes, momento que ainda não aconteceu dentro do partido. Ele disse ainda que no momento se dedica apenas ao mandato em Brasília para contribuir com o Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu início ontem à primeira semana do mutirão do júri para acelerar o julgamento de processos na capital e no interior do estado. A prioridade envolve os casos de feminicídio. Pelo menos 70 processos devem ser julgados até esta terça-feira. A semana do Tribunal do Júri tem o objetivo de reduzir o número de processos existentes. De acordo com a juíza subcoordenadora do mutirão, foram pautados todos os tipos de processos, com prioridade para os feminicídios. A prioridade é, os processos que estavam prontos para júri de feminicídios foram pautados. Sobrou espaço na pauta. Nós colocamos outros processos simples que não são de feminicídios. As sessões contarão com a participação dos magistrados que atuam na primeira e na segunda vara. Além dos seis defensores que já atuam no tribunal, outros 13 participarão de forma voluntária. E a defensoria, mesmo sem ter condições de atender de forma, com defensores da própria área do júri, de forma perfeita, ela fez questão de convidar defensores de outras áreas. O mutirão vai até a próxima sexta-feira e deve julgar cerca de 70 processos. O Poder Judiciário Estadual pretende intensificar os julgamentos das ações penais mais antigas, submetidas aos tribunais do júri. Uma das fases mais difíceis para um jovem que está terminando o ensino médio é a preparação para o vestibular. Muitos estudantes apostam no Enem e as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começaram ontem. Mas já tem gente se preparando há muito mais tempo. Confere aí. Tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio é um dos maiores desejos de um estudante recém-formado no ensino médio. Afinal, um bom resultado pode determinar um futuro promissor. É difícil ter esse foco de estudo, porque a gente acaba deixando de fazer muitas coisas para ficar ali estudando, focado. Mas isso, no final, acaba sendo bom. Depois que a gente termina as provas, depois que a gente termina tudo, a gente acaba ficando até mais aliviado. No final do ano de 2016, Guilherme chegou em Manaus para morar com os avós. Com dificuldades em algumas matérias e já estudando no primeiro ano do ensino médio, ele acabou aderindo às aulas particulares. E com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Luiz Guimarães é o professor de Guilherme. É ele quem está o ajudando nesta caminhada até a aprovação. A proposta que a gente apresenta é dar atenção exclusiva ao aluno. Então, quando a gente dá bastante atenção, 100%, a ele, ele se sente mais à vontade a perguntar, a questionar, a tirar as dúvidas de fato. A diretoria do Banho Garantido confirmou na manhã desta segunda-feira que vai entrar com recurso junto à Secretaria de Cultura do município, pedindo anulação do concurso. A diretoria do Banho Garantido confirmou na manhã desta segunda-feira que vai entrar com recurso junto à Secretaria de Cultura de Parintins, pedindo a anulação do concurso. Segundo a presidência do Vermelho e Branco, a tela vencedora não cumpre com o regulamento que pede para enfeitizar o Festival Folclórico e a escolha dos mumbais, além de ter semelhança com o tema do boi-bumbá caprichoso. A Secretaria de Cultura de Parintins disse que vai aguardar o pedido do recurso do garantido para então analisar o caso. O concurso para a escolha do cartaz foi realizado no último sábado e coordenado pela Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. Este ano contou com representantes da Secretaria de Cultura do Estado e professores da Universidade Federal do Amazonas. A abertura oficial do Festival Folclórico de Parintins, 54º Festival Folclórico de Parintins, e a escolha da imagem visual que vai representar o Festival Folclórico de Parintins foi um sucesso. 25 telas participaram do concurso e a escolhida foi esta, de autoria do artista Pedro Faria Júnior. O presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, Rob Barbosa, disse que apesar do pedido de anulação da diretoria do garantido este ano, a entidade deu mais credibilidade para o concurso. Eu acho que colaborou muito mais para que o concurso fosse feito de uma forma mais leve até, até porque a gente tem esse convívio com os artistas, a gente conhece a realidade de cada um, então fica fácil ter esse contato mais direto aqui. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Na Mira.